Fala galera, aqui é o Luiz do Mal trazendo para vocês mais uma parte de Silent Hill 2. Então chegamos aqui até o hospital, no vídeo anterior, né? Vamos aqui pegar um energético. Aliás, deixa eu ver como tá a nossa vida. Tá no normal. Temos aí munição para pistola, 160. Aqui vai ser um trecho em que a gente vai ter que matar vários inimigos, tá? Então, muito provavelmente, eu devia ter usado um kit médico ao invés de uma bebida, né? O certo seria ficar com a vida no verde aqui, porque é um trecho mais complicado do que os trechos anteriores. Então, eita, calma aí, manhã. Vamos pegar o que tá aqui. O potencial para sua doença existe em todas as pessoas. E, sob certas circunstâncias, qualquer homem ou mulher seria levado como ele para o outro lado. O outro lado, entretanto, não deve ser o melhor meio de nomear isso. Além disso, não há limites entre isso e aquilo. Fica na fronteira onde a realidade e o delírio se misturam. É um lugar fechado e distante. Alguns dizem que não é nem mesmo uma doença. Não posso concordar com eles. Sou um médico e não um filósofo. Ou mesmo um psiquiatra. Mas, algumas vezes, tenho que me perguntar sobre isso. É verdade para que nós... É verdade... Que, para nós, suas imaginações não são nada além de invenções de uma mente ocupada. Mas, para ele, simplesmente não há outra realidade. E mais. Ele está feliz lá. Então, por que? Eu me pergunto. Por que, em nome da sua cura, devemos arrastá-lo dolorosamente para o mundo da nossa própria realidade? Algo mais escrito à mão. Peguei a chave de Joseph. É provavelmente a chave daquela caixa. Então, temos aí uma chave... Chave do touro roxo. Ah, não. Não quero ler de novo. Foi sem querer. Então, beleza. Acho que não tem mais nada aqui. Vamos sair, então. E é o hospital, né, gente? Eu, inclusive, vou tirar isso aqui. Vamos equipar uma arminha ligeiramente mais forte, né? E, aparentemente, as armas não quebram, tá? Porque eu lembro que tinha Silent Hill que as armas quebravam. E eu estou acostumado, justamente, com o Silent Hill, que as armas quebram. Mas não é o caso aqui. Então, farmácia... Estoque... Sala de visitas... Eu não sei se eu vou explorar tudo, tá? É muita coisa aqui. Nossa, é muita coisa. É, claro que... A maior parte deve estar trancada, né? Então, a gente já descarta aquilo que estiver trancado. Não abre. Essa está trancada. Essa aqui precisa de uma chave. A que mostra que está trancada é que precisa de chave, tá? Aliás, que sala é aquela que precisa de chave? Sala de examinação. Não, a gente não tem essa chave. Vem pra cá. Eu estou com o pressentimento de que aquelas duas portas ali abrem. Elevador, está desligado. Fechadura quebrada. Essa não abre. Fechadura quebrada. Essa aqui, acho que abre, hein? Não, não abre. Ô, gira a câmera. A aflição dessa câmera aqui não gira, cara. Ah, sério? Poxa, eu achei que ia ser menos linear. Tá. Falta a chave da cafete... Falta a porta da cafeteria ali, que eu não tentei. Não, eu tentei. Ah, é a porta da cozinha que está bloqueada. Aliás, parece que ele olhou pra alguma coisa aqui. Não. Não olhou, não. Acho que ele olhou pra Maria. Vamos lá. Essa aqui eu não vi se abre. Essa aqui eu acho que... Fechadura quebrada. Não, então nem com chave. Então temos duas opções aqui. Sala de examinação. Não abre. Ah, essa precisa de... Ué? Tá tudo fechada? Peraí. Não é possível. Eu tenho que ter chave pra abrir alguma coisa aqui. Nossa, não tenho chave pra abrir nada. Ué? Então pra onde eu vou? Ah, tem escada aqui, né? A escada abre. Nada aqui embaixo. Poderia colocar uns itenzinhos ali, né? Tem nada aqui no chão? Nada. Eu olho os cantinhos assim, porque às vezes, né? Ficam alguns itens jogados ali nos cantinhos. Não foi o caso aqui dessa vez, tá? Então, tem três andares. Três andares. Tem quarto? Nossa, tem quatro andares. Cara, e aí? Pra onde eu vou? Ah, aqui é... Telhado, né? É. Não é exatamente um andar. Vamos tentar o terceiro. Ow! 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 Tá, aparentemente Era só essas duas Nossa, minha vida já quase ficou no vermelho Gente, que é isso Tá, usei um kit médico O problema daqui é que eu acho Que os inimigos eles respawnam, tá Tudo pra ajudar, né Eu sei que tem lugares Aqui que os inimigos respawnam Fala de tratamentos especiais Trancada, tá, essa precisa de uma chave Ih, não sei Não sei a combinação A gente vai achar em algum lugar ainda Não tá na parede, né Não Tá, tem alguma coisa aqui no chão Opa, kit médico É bom porque a gente usou o nosso, né Apertando os botões, mas não se move Bom, só sobrou essa sala Cara E aí Ah, provavelmente vou ter que achar a resposta lá no segundo andar E depois voltar pra cá Porque eu verifiquei todas aqui, né É É, eu verifiquei todas Verifiquei todas Tá, essa tá trancada Aquela ali de cima tá trancada E as outras tão quebradas mesmo Não dá pra pegar Bom, vamos descer, né Vamos descer pro segundo andar Pensa aí, Maria Pegar o que tiver pra pegar aqui no segundo andar Não dá pra pegar aqui no segundo andar Ah, já começou me batendo, pô Toma Toma Tá Tá tocando musiquinha ainda Então ainda tem mais inimigo aqui A câmera desse jogo realmente não ajuda, tá Ah Ah, é só um manequim Vai Vai Tá Acabaram os inimigos Como tá a minha saúde Nossa, mano Mas eu tô no vermelho já de novo Que isso Bom, já vamos usar aquele kit médico que a gente pegou Porque eu tenho a impressão que a gente vai achar mais kits médicos aqui, tá Como é um trecho bastante difícil Com muitos inimigos e tal Então, normalmente o jogo costuma ser generoso na hora de Fornecer kit médico pra gente Ó, munição Antes De pegar isso aqui Tem mais três portas ali Eu vou verificar aquelas três portas antes de vir pra cá Porque eu tô achando que aqui é o caminho Correto Aí, ó Quantos respawnaram? Ah, respawnou um só Respawnou um só Tá tudo bem Vamos lá Não abre Provavelmente deve ter uma maneira de abrir por dentro Ou de outro lado, né Ah, aqui deve tá a senha, né Fechadura não abre Algo dentro dessa jaqueta branca Chave do quarto de exames E o que que tem aqui? Uma revista Isso não ajudará em nada agora Não, parece que tem algo mais aqui Além da revista Não é só as fotos de mulher pelada Quer dizer, não tão peladas, né São moças dignas Que estão Vestidas aí Em trajes de banho Que toda a profissão é digna Ah Ok, isso aqui é um ursinho Vou pegar o ursinho Ow O que está errado? Eu apenas me perguntei Você está bem? Sim Tá Então temos aí um alfinete Um espingarda Oh Doze para que te quero Te quero Fechadura não abre Nada de útil Mas ele tá olhando pra lá ainda Ó Ele não tá olhando pra cá ainda? Ele tá olhando pra cá Como se tivesse mais algo pra pegar Mas eu peguei Bom Vamos lá, né Tá Então só tem mais uma aqui, né Que a gente pode Visitar E a gente pegou a chave da sala de examinação Que é no primeiro andar Mas dá pra ver algumas coisas aqui Nesse outro andar aqui também, né Então Temos esse M1 até M6 Vamos checar todos Aita câmera Ai, 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 ai De vez em quando essa câmera me lembra o mineirinho Ai, 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 ai Tranguinho Hum Há uma máquina de escrever aqui Não há uso para isso Espere um minuto O que é isto? Há uma folha de papel carbono Ainda preso na máquina de escrever Eu ainda posso ler o que está impresso nela Eu Eu sei Eu sei o número da caixa 1767 Isso não pode mais Ajudá-lo O botão não me assusta Então ninguém Pode Para quem eu sou Eu não sei Quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Nossa Então 1706 Deixa eu ver se eu acho uma caneta Para anotar isso aqui Porque esse jogo aqui Ele tem uns momentos Meio Aleatórios Coisas que faltam Inclusive nos jogos novos Deixa eu pegar uma caneta E anotar isso aqui Em algum lugar A gente anota nos boletos de dívida A melhor função para os boletos Então 1767 Vou deixar isso aqui anotado Porque vai que a gente precisa ainda Nesse episódio Ou nos próximos Então temos uma senha Que estava anotada no papel carbono Papéis espalhados Mas acho que tem mais nada aqui Essa era a M1 Aqui está com um cadeado Essa está fechada Essa está aberta Tem uma chave aqui E munição E que chave é essa? Chave Lápis Lazuli Não sei o que que abre Não faço ideia Mas Temos a chave Maldita 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 Pisa Oh James Cara A gente já está no vermelho Todos os kits médicos Que eu estou usando Eu estou Que eu estou pegando Eu estou usando Maldita Pronto Eu acho até bom Que a gente Mate aqui os inimigos Tá? Na medida do possível Porque A maior parte deles Respalna Porque vai tornar Mais fácil A gente fazer Um backtracking Aqui E no hospital Se eu não me engano A gente vai e vem Aqui muitas vezes Quer dizer Ou quando eu joguei Da outra vez Eu era extremamente perdido Onde ela respondeu? Onde a maldita Respawnou? Vou usar mais um E vou usar um energético Também Quase que eu bato Na Maria Dá pra bater nela Inclusive Não que Eu queira fazer isso Mas É possível É uma possibilidade Tem algo Cobrindo o botão De chamada Do elevador Aí Está trancado E não consigo abrir Fechado 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 Quer dizer Quebrado Está aberto Ah mano Eu estou começando A achar Que é melhor Eu Equipar a pistola Aqui Porque eu estou Tomando muito dano Cara Atenção Espingarda Energético Esse energético Já que eu peguei Eu vou utilizar Tomei dano Volto aí Para ficar No verdinho E Quantas munições Eu tenho De pistola 180 E 12 De espingarda Eu vou equipar A pistola Porque está Foda aqui Né Bom Pelo menos Nenhum inimigo Respawnou Tá A sala De examinação Eu acho Que é no outro Andar Então a gente Vai ter que descer Né Examination Room Vamos Descer A primeira São três salas De examinação Eu acho Que a gente Tem que ir Para a primeira E qual delas é Eu acho Que é Logo aqui Na frente Não É a daqui Do lado Isso Chave Do quarto De exames Peraí Munição De espingarda Tem nada Aqui Corredor Da ala De pacientes Do terceiro Andar Então temos Mais uma Senha Aqui Para notar Eu acho Que é Aquela porta Que estava Com uma Senha A gente Precisava De uma Senha Para acessar Tinha um painel Com uma Senha Então Anotamos Isso Vamos Pegar o que Tem aqui Porque eu acho Que tem Mais alguma Coisa Aqui Que eu Não Peguei Deve Ter Alguma Coisa Aqui Na mesa Relatórios Médicos Nada De importância Particular Nada Aqui É engraçado Que ele deu Uma fala Diferente Ali Da outra Vez Né Mas Enfim A Sala Sala de Operações Tem Alguma Coisa Aqui Não Fechadura Quebrada Tem Alguma Coisa Aqui Somente Alimentos Não Armazene Drogas Olha Olha só Quem Quem diria Que Médicos Se Drogam Documentos Estão Espalhados Por toda A mesa Nada De Particular Importância Tá Era importante Mesmo A gente Pegou Que é a Senha Né Então Destrancamos A porta E Agora Se eu não me Engano A gente Vai Pro Terceiro Andar Né Porque A gente Só Tem A chave Do terceiro Andar Deixa eu olhar No inventário Qual é Essa outra Chave Que a gente Tem Eu sei Que a gente Pegou Mais uma Tá Chave Tesouro Roxo Com certeza Não é Essa Chave Lápis Lazuri Eu acho Que esse Aqui é De um Bônus Tá É Não Agora Sim A gente Vai Subir Pro Terceiro Andar E Aqui A escada Cara Como é Labiríntico Isso Nenhuma Vessas Pra cá Vem Maria Me segue Agora sim A gente Vai subir Pro Terceiro Andar E abrir Aquela Fechadura Lá Torcer Pra que Os monstros Não tenham Respawnado Tá Tudo Bem Agora Estou Armado Sou Perigoso Era essa Aqui Era Não Acho Que É Sete Três Três Cinco Isso É Não ia Adivinhar Nunca Isso Aqui Quebrada 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 Som Alto Né Tá Eu acho Que a Pernokas Ali A gente Pode Equipar A barra De metal Né Acho que É o inimigo Mais seguro De enfrentar Tá Uma Pernokas Vamos Pronto Bem Mais seguro De enfrentar Do que As enfermeiras As enfermeiras Não dá Pra Enfrentar Com o cabo Não Tá Quais portas Eu chequei Tem uma sala Ali Que eu não Chequei Aqui A direita Essa Tá Fechada Fechada Maria Tu tá Na minha Frente Maria James Espera Um minuto Eu Estou meio Tidado Tidado É só Tidado É só Um minuto Você deveria Eu vou Vou Ser Tidado Eu vou procurar ela. Para Laura. Eu vou voltar tão rápido que eu puder. Eu vou estar bem rápido. Você encontrou a Laura? Já está meio difícil. Chave do sótão. Sótão? Eu acho que é a chave do... Acho que é a chave do... Não é terraço, né? Da cobertura. Tá, vamos continuar vendo o que dá para abrir aqui dessas salas. A maior parte provavelmente não vai dar para abrir, tá? Algo preso dentro do ralo. O buraco é muito estreito. Não posso alcançá-lo com as minhas mãos. Parece uma orelha ali, né? Talvez se eu tivesse algo para alcançá-lo. A gente tem alguma coisa? Ah, a gente tem esse alfinete aqui. Dá para usar? Não é longo o suficiente. Ah, deve ter alguma coisa que a gente vai combinar aqui então. Para poder pegar. Combina isso com alguma coisa? Com alguma cordinha? Não. Esse aqui não dá para abrir. Opa! Cara, eu fico aliviado sempre que eu vejo um save. Então, vamos fazer um save aqui. Eu vou salvar num slot novo, tá? 8k bytes necessários. Uau! Quanto espaço de armazenamento. Quebrado, quebrado. Ah, eu acho que... Essa aqui era... 1... 7... 67... Que foi o documento que a gente pegou lá embaixo, né? É, isso aí. Aí... Eu acho que essas chaves aqui... A gente pode utilizar. Combinar... Usar. Que aí abre duas coisas de uma vez. Isso. Ai... Faltou essa aqui. Eu não lembro da gente ter pego uma senha disso aqui. Mas eu acho que isso aqui dá para ter confirmação sonora. Não. Não dá. Não dá. Definitivamente não dá. Tô frustrado agora. Não vou acertar nunca isso aqui. São só... 9.999 combinações. Não vou acertar nunca isso aqui, se eu for tentar na sorte. Eu preciso achar essa combinação em algum lugar. Algo escrito na parede. Luizy, cuidarei de você para sempre. É meu destino. Tá, mas e a senha, cara? Eu vou achar essa senha ainda e vou voltar para cá, tá? Fiquem tranquilos. Fechadura quebrada. Tá trancado. Não pode ser aberto. Eu acho que eu verifiquei todas as salas para cá, né? Faltou alguma coisa? Faltou nada. Tá, tem aquela no final do corredor, né? Day Room. Não abri aquela. Talvez a senha esteja lá. Espero que esteja porque aí a gente volta e abre aqui. Êêêêêê! Fechado! Tá, então... Vamos lá para o... Pra cobertura? Eu acho que é a única opção, né? Acho que é o único lugar que sobrou agora. Eu tô com uma má impressão disso aqui. Tô com uma má impressão disso daqui. Eu sou cagão. Eu vou voltar aí e fazer um save, né? E se for uma luta contra chefe... Se for uma luta contra chefe... Aí eu vou encerrar o vídeo antes da luta e deixa pra uma próxima parte. Porque senão acho que vai ficar muito longo aí o vídeo. Os saves aqui não são tão... Não são tão, como se diz... Próximos um do outro. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. De que os saves não são próximos um do outro. Tudo bem. Não é um save tão espaçado como... Por exemplo... Dark Souls 1. Né? Que é um save... Teve aqui outro lá na Conchinchina. No entanto... Também não é algo igual ao Dark Souls 3, né? Que você tem uma bonfire logo em sequência. Você tem outra bonfire. Aí também não... Não ajuda. Tá. Tem alguma coisa pra cá? Algo escrito no chão. Diário. 9 de maio. Chove. Olhei pela janela o dia todo. Pacífico aqui. Nada para fazer. Ainda não é permitido sair lá fora. Eu acho que eu não devia ler esse diário. 10 de maio. Ainda chovendo. Falei com o médico um pouco. Eles teriam me salvado se eu não tivesse uma família para alimentar? Sei que sou patético. Fraco. Nem todos podem ser fortes. 11 de maio. Chove de novo. Os médicos me fizeram sentir o enjoo hoje. Se eu só sou o melhor quando estou drogado, então quem eu sou afinal? 12 de maio. Chove como sempre. Não quero mais causar confusão a ninguém. Mas sou um estorvo de qualquer jeito. Seria mesmo um pecado correr ao invés de lutar? Algumas pessoas devem achar que sim. Mas elas não têm de viver como eu vivo. Isso parece egoísta. Mas é algo que eu quero. É difícil assim mesmo. É muito difícil. 10 de maio. Está claro lá fora. Os médicos me disseram que fui solto. Eu tenho que ir para casa. Eu? Diário termina aqui. Mais nenhuma anotação. O que... Estava fazendo um diário aqui... Estaria fazendo um diário aqui em cima. Eu acho que eu não deveria ter lido isso. Eu vou voltar o save porque, se eu não me engano, isso aqui dá o final ruim. Que é quando ele identifica muitas tendências suicidas. E... Não quero fazer esse final. Estou afim do final razoavelmente bom. Tá, tem uma escada quebrada ali. Mas tem uma porta aqui. O quê? Ah, não. Não, 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 não. Maldito. E ele deixa a nossa vida no vermelho. Sempre que a gente cai aqui, a gente fica no vermelho, se eu não me engano. Ele deixa você com 1 de HP. Aí você é obrigado a usar kit médico justamente para evitar o final ruim. Se você demora para se curar, você pega o final ruim. Final ruim não, né? O final suicida, eu acho. Ele se suicida. Ah, que merda. Não estava esperando que isso acontecesse. Ah, não tem muita coisa aqui. Tem... Ah, tá. Vamos ver o que tem aqui. Algo escrito na parede. 9327. Mais um número. Eu acho que essa é a combinação do cadeado. 9327. Então está anotado aqui. Na minha colinha. Mas eu vou abrir aquele cadeado e depois eu vou fazer um save. Mas eu vou fazer um save separado porque eu não quero fazer o final ruim. Very, very, very. Os números, melhor não esquecê-los. Então eu vou reescrevê-los. Aqui, o outro. Meu nome secreto. Tá. Realmente é a senha da caixinha lá. Fechadura quebrada. Algo está escrito na parede. Se Joseph parecer calmo, ele pode ser tirado de sua cela. E essa aqui está fechada. Aqui, a gente vai abrir a porta que antes estava trancada, né? E aí a gente pode justamente abrir aquela coisa que estava lá na caixinha que estava lá no final. Eu vou abrir essa caixinha. E depois eu vou fazer um save separado. Mas eu vou refazer essa parte sem ler aquele diário lá em cima porque eu não quero fazer... O final que ele meio que suicida aí. Então vamos ver o que tem aqui na caixinha, né? Nove... Três... Dois... Sete. Nossa, que barulhão, né? Só para abrir uma caixinha? Não há nada dentro da caixa? Não, estou enganado. Há alguns fios de cabelo dentro. Tá, ok. Pegamos aí os fios de cabelo. Eu acho que agora a gente consegue pegar aquela orelha, né? Que estava lá no ralo. Deve ter mais uma chave lá. Bom, então é isso, galera. Vou fazer mais um save aqui, só para encerrar o episódio. No episódio seguinte, vocês não vão nem notar, tá? Mas eu vou voltar aqui de onde a gente parou. Tendo dado load e sobrescrito aqui em cima, né? Para que a gente não faça o final ruim. Mas é isso aí. Se você curtiu, tazca aí o like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se você se inscrever no canal, não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações. Se você realmente está curtindo a série, né? Quer mostrar a série aí para algum amigo seu, aproveita e compartilhe aí esse vídeo com seus amigos. Essa é a melhor maneira de fazer o canal crescer. E se você quiser também, né? Eu tenho um apoia-se. Ou você pode também se tornar membro aí no YouTube, né? São maneiras de me ajudar aí a continuar produzindo conteúdo, né? Para que o canal continue crescendo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. 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 Obrigado.